Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, me chamo Thiago Torres, sou professor de Direito Constitucional, leciono aqui no curso Provário e no curso Cade, o curso voltado para o exame da OAB, segunda fase em Direito Constitucional. E se vocês estão aqui assistindo essa aula já comigo, é porque, olha, você já sabe que você foi aprovado na primeira etapa do 24º exame de ordem e é claro que eu vou te dar aí os parabéns, né? A gente sabe que a prova não foi fácil, como nunca é a prova de primeira fase, mas agora, agora nós temos um novo objetivo, nós temos um novo foco. O foco agora é passar de vez nessa OAB superando essa prova de segunda fase. E a gente precisa observar essa prova de segunda fase para superá-la, não é? Essa prova de segunda fase, que é uma prova dissertativa, é uma prova onde nós sabemos, há uma peça processual a ser feita e respostas a quatro questões abertas. E nós aqui do Provário vamos preparar vocês para que possam não só passar nessa prova de segunda fase, mas passar bem, viu, pessoal? E quando eu falo passar bem, é fazer mesmo como os nossos alunos aqui fizeram em edições anteriores, não é? De exames anteriores, passar com nota 8,75, 9,25, não é? E eu quero um 10. E quem sabe o meu aluno 10 pontos não vai ser você. Então vamos iniciar aqui a nossa preparação e eu vou contar para vocês como que consiste o nosso curso, como que ocorre o nosso curso aqui para a segunda fase, ok? Na tela para vocês, vou mostrar para vocês aí o nosso site. O nosso site, professor, como é que funciona aí o site de vocês? Eu compro o curso pelo site? Basta acessar www.aprovárioonline.com.br, vai lá em segunda fase, OAB Direito Constitucional, o curso está bem baratinho. E o que consiste a nossa metodologia? Nós teremos aulas de orientações gerais comigo. Então, nossos primeiros encontros, o nosso curso tem mais de 100 horas a aula, nós teremos aí nos primeiros encontros, aulas destinadas a explicar para vocês os aspectos formais e procedimentais da prova. Traz aqui para mim. É o que pode e o que não pode fazer um exame de ordem. Qual VADMECO escolher? Quais os artigos que nós temos que marcar, as marcações do VADMECO que nós iremos fazer? Também vamos falar sobre estruturação de peças, já nessas aulas de orientações gerais. Vamos falar de respostas às perguntas abertas. Aquelas aulas iniciais, pessoal, onde a gente apresenta a prova para vocês. A gente fala o que pode e o que não pode. Professor, posso levar lápis? Professor, será que eu posso, na caneta, se eu errei a peça, como é que eu vou me proceder? Como é que eu vou fazer, se eu errei uma palavra? Isso tudo vamos falar nas aulas de orientações gerais, que serão ministradas por mim aqui. A gente vai falar sobre todos esses pontos importantes. Construção de preâmbulo, construção e estruturação da peça. Ok? Claro que, continuando aí na tela, nós vamos ter aulas também de direito material. Afinal de contas, gente, as aulas de direito material, elas são importantes porque elas vão dar a base. Traz aqui para mim. Elas vão dar a base para vocês responderem as questões abertas. Normalmente, o meu aluno, normalmente o meu aluno, e eu falo isso seguramente, vai muito bem nas peças. Tira cinco pontos nas peças, 4.9, 4.8, peça não será o problema para a gente. O grande vilão hoje da prova de segunda fase em direito constitucional são as questões abertas. E para responder bem as questões abertas, olha, não depende só de pesquisa de Vadimérico, não. E nós vamos ensinar a pesquisar também no Vadimérico. Mas mais do que isso, para responder as questões abertas, você precisa ter amplo conhecimento em direito material. E isso também será ministrado no curso. Vamos ministrar aulas sobre todas as matérias daquele conteúdo programático que está lá no edital, referente à prova prática profissional de constitucional. Então, vamos falar sobre direitos fundamentais, sobre poder constituinte. Vamos falar sobre controle de constitucionalidade, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Quer dizer, vamos falar de todas as matérias do direito constitucional que podem ser temas de cobrança aí nas suas questões abertas. Ok? Continuando na tela, vocês vão perceber também que nós temos aulas de oficinas de peças. E as aulas de oficinas de peças, gente, é o nosso grande diferencial. E por que as aulas de oficinas de peças é o nosso grande diferencial? Traz aqui para mim. As aulas de oficinas de peças é o nosso grande diferencial pela seguinte razão. Nós temos aqui uma aula, toda peça. Nós fazemos todas as peças possíveis de serem cobradas no seu exame. Então, fiquem tranquilos, porque a gente vai passar por todas as peças. E a diferença, a nossa diferença aqui, é que nós iremos trabalhar todas as peças e eu irei escrever com vocês do excelentíssimo até o advogado OAB lá embaixo. Parágrafo por parágrafo, explicando tim-tim por tim-tim os detalhes, os requisitos de cada peça. Inicialmente, teremos para cada peça duas aulas. Uma aula que a gente chama de preparando a peça, onde a gente expõe o caso, o enunciado, e traça ali o rascunho, o esqueleto da peça, as principais informações. Na segunda aula, a gente vai para o que a gente chama de efetivamente fazendo a peça. Então, depois que preparamos a peça, vamos fazer a peça juntos no quadro. Ok? E também, logo depois disso, eu deixo para vocês um exercício modelo para que vocês possam fazer aí a peça de vocês. Então, gente, não tem jeito de você não aprender a fazer cada uma das peças possíveis de serem cobradas na sua prova de segunda fase em Direito Constitucional. Na tela para vocês, além das oficinas de peças, nós vamos ter também simulados, o concentrando na peça, né? Simulado, vem aqui. Nós vamos fazer três simulados. Três simulados. Vamos fazer um simulado de petição inicial. Vamos fazer um simulado de recursos. E vamos fazer um outro simulado que eu vou dar como surpresa para vocês. Ok? O objetivo do simulado, o simulado sempre tem um grau de dificuldade mais elevado mesmo. Então, o objetivo do nosso simulado é realmente fazer com que você esteja preparado para o ambiente de prova. Mas, até chegar o momento certo, fiquem tranquilos que eu vou avisar para vocês. E eu corrijo pessoalmente cada simulado feito. Os alunos que comprarem, adquirirem o nosso curso, terão ali meios para que enviem esse simulado para mim e eu vou corrigir pessoalmente esse simulado. Agora, o mais importante, o mais importante e o nosso diferencial aqui em relação ao curso de segunda fase é que eu serei um verdadeiro personal trainer de vocês nessa preparação para a segunda fase. É. Por quê, professor? Porque eu disponibilizo o meu telefone de WhatsApp para tirar dúvidas de vocês full time. Então, vocês vão adquirir o meu curso, vocês vão assistir as aulas e se surgir alguma dúvida, mande um áudio para mim. Mandando o áudio para mim, vocês vão perceber, eu respondo toda e qualquer dúvida. Pode até demorar um pouquinho, mas que eu respondo, eu respondo. Ok? Então, vou auxiliá-los nessa preparação pessoalmente. Ok? Este é o nosso grande diferencial. Outra vantagem que vocês têm em adquirir o nosso curso de segunda fase em Direito Constitucional é que as nossas apostilas, bem como todo o material didático, está todo disponível na área do aluno para vocês imprimirem. Professor, não preciso comprar livro? Não. Não precisa comprar livro. O nosso curso, o nosso material, o material de extrema qualidade, inclusive vai virar livro agora há pouco, mas já está disponível para vocês. No curso faz parte do material do curso. Há uma série de materiais. Uma apostila de peças das ações do controle concentrado, apostila de peças dos remédios constitucionais, apostila de peças de recursos, temos um livro de Direito Material, de Direito Constitucional, com um dos professores da casa, que é o professor Abraão Graco, temos também livros de súmulas, jurisprudência, temos mapas mentais e mais uma série de materiais para vocês, para que vocês possam ser efetivamente aprovados e é isso que a gente busca. Ok? Então estaremos juntos aí nessa preparação. Contem comigo, vamos passar o final do ano juntos, vamos ser amigos, vamos nos divertir muito, mas acima de tudo, vamos levar o trabalho com seriedade, porque o objetivo aqui no aprovar é a sua aprovação no exame de ordem. Ok? E como sempre acontece, quero um WhatsApp seu, quando for aprovado, professor, passei no exame da OAB, muito obrigado. Se vocês acessarem a minha página no Facebook, o meu grupo OAB Constitucional no Facebook, que você pode participar, basta solicitar ali, OAB Constitucional, eu estarei lá, tem a minha foto, eu aceitarei você com muito prazer, vocês vão ver uma série de agradecimentos em WhatsApp de alunos que já foram aprovados. Espero que o próximo aprovado seja vocês. Então, um grande abraço pra vocês, contem conosco aqui e aguardo vocês nos nossos encontros. Tchau, tchau.